Eu acho assim como se a vida fosse curta demais pra mim Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar O tempo passa e a vida não disfarça Quando os dias são banais Em um minuto ou segundo são iguais O primeiro Sport TV Zoom de 2017 sai dos estúdios e vem até a Estação Livre Onde o lutador Marlon Moraes realizou um seminário A atender as crianças e jovens Ele que começou pequeno em Nova Friburgo e agora retorna à cidade como um grande ídolo Não só friburguense como também mundial É o que você confere no Sport TV Zoom de hoje Valorizamos a vida desde o início E nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos Dentro e fora da empresa Criamos o SAF Assistencial O SAF Plus O Clube de Descontos O Memorial E agora o SAF Pet Sempre com um único objetivo Apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida SAF, o seu amigo de todas as horas Ventura Broker Qualidade dos produtos Nestlé Bem perto de você Seu comércio ou farmácia com o melhor em sabor e nutrição Ventura Broker Em Nova Friburgo atendendo a 26 municípios com logística especializada Frota e equipe treinada com qualidade nas entregas Vendedores e promotores atuando diretamente nos pontos de venda Há 47 anos na região Ventura Broker Paixão por distribuição Vendedores e promotores atuando diretamente nos pontos de venda Vendores & Enfantos Estou muito feliz Estou vivendo um sonho Não só o fato de ser um campeão hoje Mas de ter vencido num esporte que eu tanto me dediquei E estar passando uma mensagem positiva para todas essas crianças E trazendo um evento para movimentar essa cidade de Nova Friburgo Na última luta, no tempo do esporte, como foi a sensação de estar na panela do Marcos? Eu conversava com o Edson, após ele estava ligando, ele dizia, vai descer a maçã para o Marcos, vai descer hoje. Ah é, cara, legal a palavra que você usou, descer a maçã. Foi legal, cara, estava muito preparado, foi uma luta difícil, a gente estava esperando um adversário complicado, de 28 vitórias. O final ali foi um pouco confuso, mas no meu interior eu sei que eu treinei da melhor maneira possível, eu estava preparado para os 5 rounds e eu mostrei ali naquele início de luta quem estava preparado para sair dali com a vitória. Agora, qual que é a sensação de voltar a Friburgo como campeão? Você até falava ali no microfone, do começo difícil e hoje você aqui, homenageado, muita gente aqui vindo para te ver, para te aplaudir, qual que é a sensação? Ah, cara, estou vivendo um sonho, né? Às vezes a gente sonha algumas coisas na nossa vida, a gente acha que vai ser de uma maneira, mas ela vem de outra. Então, só sou muito agradecido a Deus, a meus amigos, a pessoas que eu cresci junto, inclusive você, Fernando, meu amigo, Claudinho. Vendo pessoas aqui, cara, em diferentes profissões, mas que a gente começou junto e nós fomos formados como homens juntos. Então, caraca, meu irmão, fico muito feliz em ver não só o meu sucesso, mas o sucesso de vocês e todo mundo aqui trabalhando e hoje nossas vidas estão unidas de novo. Bacana, muito maneiro. Armin, deixa eu só fazer um pedido para ele, no fim, na lado ambiental, eu queria que você desse um recado para a população em Friburgo, em relação à possibilização do tipo da Dengue, aquela brincadeira que a gente fez. Podia dar uma mão para a galera em Friburgo, tomar conta mais da casa, do que tal, da caixa d'água? Aí pessoal, aqui é o Marlon Moraes, eu queria pedir a todos para colaborar aí com essa campanha contra a Dengue e checar lá, não deixar a água parada. É muito importante, galera, não só cuide de sua casa, mas se você vê o vizinho, não precisa arrumar confusão, fala com ele, não deixa a água parada. Então, tenta cuidar não só da sua casa, mas do seu bairro. Vamos lá, vamos nocautear esse mosquito como eu fiz hoje. Marlon, você disse que não teve muito apoio da Prefeitura e alguns outros apoios. Como que o município pode ajudar as pessoas que querem vencer no esporte? Como que você enxerga essa situação agora com uma nova gestão na cidade? Cara, é muito importante não só o Marlon, mas o Edson também. Eu acho que agora é a hora, cara. Eu vi que a Prefeitura, eles estão tentando começar uma coisa positiva. Vamos ver se eles conseguem unir não só o Marlon, o Edson, mas todas as academias. Vamos pensar em alguma maneira de continuar esse legado aí de Nova Friburgo, de campeões na arte marcial, cara. A gente vive disso, vamos tentar fazer com que mais pessoas vivam. E se eles não conseguirem viver do esporte, vamos tentar fazer com que eles sejam bons homens. Você, além de estar promovendo esse evento para as crianças, dando um incentivo a mais para eles, também arrecadou alimentos para doar para as instituições. Qual a importância de vocês que são reconhecidos inicialmente, nacionalmente, fazer isso com o nosso? Cara, é muito importante a gente voltar para a nossa terra e tentar ajudar a nossa gente. Eu falei para muita gente, eu disse que eu não quero ganhar um centavo de Prefeitura, eu não quero ganhar um centavo de nenhum amigo meu que já me patrocinou aqui. A minha intenção aqui, nesse evento, é doar o máximo possível. Então, como eu falei para eles, eu preciso de apoio, eu não preciso de patrocínio. Então, hoje eu quero esse apoio para a gente se juntar, se unir e vamos ajudar quem precisa. 2016 para você, Marlon, foi um ano mágico, mais vitórias. É o melhor momento da sua carreira? Onde você acha que você evoluiu e onde você precisa melhorar? Cara, eu preciso melhorar em tudo. Mas eu acho que eu também evolui em tudo. Então, cara, eu estou feliz. Estou feliz onde eu estou. Eu acho que eu estou preparado. E é questão só de ter uma data, uma luta, que a galera vai ver o quão preparado eu estou. Cara, Marlon, o UFC, você dizia ali que tem vontade, tem interesse, existe a negociação. Agora, para você chegar no UFC, já quer chegar lá em cima, no top 5, pelo menos da categoria, de repente já chegar fazendo a luta pelo cinturão, é possível? Cara, a expectativa é de lutar pelo cinturão, então fazer uma luta e lutar pelo cinturão. Eu estou muito bem nos rankings, eu estou entre os 5 melhores em todos os rankings mundiais. Então, a expectativa é essa, chegar lá, se tiver que bater de frente com o campeão, bater de frente com o campeão. O que esperar de Marlon Morales para o UFC? Ah, cara, o que vocês sempre veem, muita garra, muita luta, muita dedicação. E chegar lá, ser um adversário duro para qualquer um. Vai ser luta dura, alguém vai sair machucado. E chegar lá, você vai sair machucado. A CIDADE NO BRASIL Estou muito feliz, é uma pessoa maravilhosa, um campeão, um cara que veste a camisa de Friburgo. O que nós estamos precisando hoje em Nova Friburgo são as pessoas que vistam a camisa de Nova Friburgo. Nós estamos com uma cidade carente, uma prefeitura que a gente está lutando de todas as maneiras para fazer o melhor. Você vê o prefeito assumiu agora mais um compromisso com a população de rever, de ver essa integração que todo mundo quer, todo mundo precisa. Então um evento desse só está trazendo alegria para a gente e saber como vocês também que fazem esse trabalho e conseguem levar esse trabalho a toda a cidade, aos quatro cantos da cidade. Nós precisamos de todo mundo que ama Friburgo para a gente mudar e dar um presente para essas pessoas tão carentes da nossa cidade. Depois da nossa tragédia a gente não conseguiu ainda erguer totalmente a cabeça. Nós estamos conseguindo, degrau por degrau. Mas se não tiver essa força da imprensa, essa força de uma pessoa que sai de Nova Friburgo, que vai lá para fora, do outro lado do continente, defender e falar de Nova Friburgo, pô, nós temos que bater palma e fazer tudo. E o que aconteceu, no primeiro dia de trabalho, na segunda-feira, a gente na prefeitura, isso já era 10 horas da noite, eu, prefeito e mais algumas pessoas falando de carnaval, falando que a gente precisava fazer de urgente, recebemos uma ligação do Marlon, que o Marlon queria dar um presente para Nova Friburgo. Ele queria um espaço, que a prefeitura pudesse ceder um espaço para ele, para ele arrecadar alimentos, para entregar a uma entidade carente de Nova Friburgo. Cara, não dormi. Fico até emocionado. Desculpa. Eu não dormi e pensei, já que ele quer dar um presente para Nova Friburgo, nós vamos dar um presente para ele. Estão fazendo uma festa maravilhosa e tomara que ele goste. Não é a altura dele, mas é o que hoje a gente pode fazer. Legal, a gente ouviu agora o secretário de esporte, Valdemir Veloso, nessa que foi uma grande festa, no último sábado, na Estação Livre, mais de 500 pessoas, entre atletas, entre a população friburguense, que foi dar um abraço no ídolo Marlon Moraes, que está aqui em Nova Friburgo, passando férias. No programa de hoje a gente vai fazer esse link, entre as imagens, as entrevistas, o que de melhor aconteceu no seminário no último sábado, e também essa parte aqui nos estúdios, ao vivo, para a gente atualizar as informações do Friburguense. Afinal de contas, o Tricolor da Serra já está em fase de preparação para o jogo do dia 15 de fevereiro. Friburguense e o Oeste, 8h30 da noite, no estádio Eduardo Guinle, jogo pela Copa do Brasil, e apesar de ser primeira fase ainda, é jogo de decisão. O Friburguense precisa vencer a partida, se o Oeste empatar, o time paulista vai estar classificado, isso claro, de acordo com um novo regulamento estabelecido para a competição nacional nesse ano. E aí existe a possibilidade, e até a torcida do Friburguense está ansiosa, esperando por isso, de uma classificação para poder, talvez, pegar o Internacional de Porto Alegre e repetir aquele confronto histórico de 2005, quando o Friburguense recebeu no Eduardo Guinle o Internacional e empatou por 1x1, num jogo em que o Friburguense foi melhor, inclusive, e em Porto Alegre acabou sendo prejudicado pela arbitragem, algumas expulsões, 3 na verdade, e o Internacional em poucos minutos, já no fim da partida, fazendo 4x0 no Friburguense. Mas antes, o Tricolor da Serra tinha colocado bola na trave com o Daniel, pressionava o Inter, e a gente pode ter esse confronto novamente, caso o Friburguense e o Inter passem nessa primeira fase. Friburguense que realizou nesse domingo um jogo treino contra o Macaé, no primeiro tempo com as duas equipes titulares 0x0, muito equilíbrio, o Friburguense até criando mais oportunidades do que o Macaé, forçando o goleiro Milton Rafael a trabalhar com mais dificuldade do que o Afonso, que de fato fez apenas uma defesa, e aí no segundo tempo, com as duas alterações, as duas equipes bem alteradas, o Macaé conseguiu fazer dois gols e vencer, gols de Yuri e também de Xavier. Mas a notícia ruim, e uma notícia que eu não gostaria aqui de estar falando nesse momento, é a contusão do zagueiro Cadão. Ele acabou fraturando dois ossos da perna direita e vai ficar um longo período inativo fora dos campos para tratar essa lesão que é muito séria. Só para voltar a andar, o Cadão vai demorar cerca de dois meses para poder pisar no chão. E a partir daí tem todo o processo de reconstituição, de fisioterapia, não há um prazo definido, mas a gente torce que mesmo no auge dos seus 45 anos o Cadão possa voltar a jogar sim e ter uma despedida como ele merece. Um desfalque importante e bastante sensível para o Friburguense que vai ter que ser coberto. E o zagueiro candidato a substituir o Cadão vai ser apresentado no programa de hoje. A gente vai conferir os dois reforços contratados pelo Friburguense e conhecer um pouquinho mais da trajetória de cada um deles. Então, depois do intervalo, a gente continua nesse link, aqui nos estúdios falando de Friburguense e também conferindo o que de melhor aconteceu no seminário promovido pelo lutador Marlon Moraes. É rapidinho o intervalo, não sai daí. Friburguense 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 certo aqui, outro ali, mas na minha época era difícil, cara, na minha época não tinha alívio de mensalidade, tinha que pagar todo mês, era muito difícil conseguir 25 reais, hoje em dia a pessoa até ri, mas era difícil conseguir 25 reais pra pagar, mas isso dava um jeito, se virava, minha mãe, meu pai, e a gente ia treinar de fusquinha, pegava carona aí uns seis naquele fusquinha do Anderson, né, seis, seis, sete, às vezes voltava correndo, era bacana, cara, era legal, tem muitas histórias, eu treinava no Rio de Janeiro, não tinha muita condição de pagar a passagem, mas eu dava um jeito, eu tinha que fazer 50 reais pra ir, mas 50 reais não dava pra pagar a passagem de ida e de volta, eu ia fazendo baldeação, eu ia fazer baldeação pra economizar, porque se eu não fizesse baldeação eu ia chegar lá, não quero nada de ninguém, graças a Deus, foi difícil, foi praticamente impossível, mas eu consegui enxergar, eu tenho trabalho hoje em dia, eu fio da luta, mas eu quero que 100 crianças aqui continuem vivendo, tenham a oportunidade de todo um tipo, de treinar, de se alimentar bem, esse projeto aí de trazer a doação de alimento também foi pra isso, com a Constituição, e outra coisa engraçada também, o Tadeu tava aqui hoje, ele é o o chefe da segurança do prefeito, eu tava contando pra ele, pô Tadeu, eu lembro daquele dia que a gente foi no Rio, muita gente acha que é fácil, mas eu fui fazer entrevista pra conseguir o visto e eu tinha que economizar, não sabia como eu ia, a gente nem conta com nossos pais algumas coisas que a gente faz, mas é uma coisa engraçada, eu peguei uma carona de moto com ele e desci, pô, tava feio o tempo, chovendo, a gente foi até o consulado americano, muita gente que já tentou o visto aqui, foi negado, sabe disso, você chega lá, é um e cem, eles vão dar o visto de acordo com a sua aparência, e eu naquele dia não tinha nada como eles sempre procuram, um cara que tem uma condição boa, vai pro Estados Unidos pra gastar, eu tava lá, a roupa não era legal, era pra lutar, mas Deus sabe de tudo, ele já tava com o meu plano passado, já sabia dificuldade, queda, tombo, levanta, cai, isso aqui pode ser difícil pra ele, isso aqui não, eu já sabia de onde eu ia chegar, então, muitas vezes a gente não sabe como que a gente vai chegar, mas quem tá lá em cima, aquele lá de cima sabe, não reclama não pessoal, não reclama de uma tropeçada, de uma queda, continua, acredita em você mesmo, e pra fechar, eu queria dizer que também essa ida aí pro visto, foi um sonho de ir pros Estados Unidos pra lutar, mas a gente chega lá, parece que tudo é muito fácil, mas, é aí que começou a grande luta, muita gente fala, ah, eu quero ir lá pra fora, eu quero ir lá pra fora, vai, pode dizer, você vai ver, fica longe da sua família, fica longe dos seus amigos, e cheio de cobra, querendo te morder e volta, e o dinheiro não é muito, você tem que economizar, mas eu venci, eu hoje posso falar que eu cheguei perto de onde eu queria, mas eu não cheguei onde eu quero não, eu sei onde eu quero chegar, mas Deus tem um plano lá, e na hora certa, a gente vai chegar, e pra fechar, é, já falei muito disso aqui, mas pra fechar, eu queria ressaltar a todos vocês aqui que treinam, o aluno do o Boi, o Henrique, eu queria que a galera que lhe dê aula aqui, que levantasse a mão, que eu faço questão de citar um por um, é, o Melo que tá ali, Charlin que ajuda o Anderson, o, obrigado também, Yuri, Felipe, Matheus, o Vitor, o Engel, o Boi, meu amigo que tá aqui, é, Francis, Marlon também, Isaac, Pablo, Barro, campeão também, Vitinho, a todos que estão lá aqui galera, vocês que treinam com esses rapazes aqui, que estão aqui me ajudando, tenham disciplina, se dediquem, nada é impossível na vida, nada, se você quer ser lutador, se você quer ser um médico, acredite. Logo, o último do Esporte TV Zoom, a gente vai então conhecer os reforços contratados pelo Friburguense até o momento, pra essa temporada de 2017, que começa dia 15 de fevereiro, com o Friburguense Oeste pela Copa do Brasil, não sai daí. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes, ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, rua Dom João VI, 475 no Cônigo, 2528 3030. Oi, meus amores, eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato, mas na hora de construir, eu conto mesmo a que a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar, pra construir ou reformar, conte com a gente. Exposta TVZ1 de volta, falando de Friburguense, que até o momento fez duas contratações oficiais, claro que tem jogadores ainda em período de testes, no Eduardo Guine, treinando junto com a equipe, mas oficialmente dois jogadores foram contratados até o momento. O primeiro deles é conhecido pela torcida Tricolor, já teve passagens pelo Friburguense em 2009 e em 2013, em 2014, jogou no Sampaio Correia, do Rio de Janeiro. Passou um período fora dos gramados, chegou a desistir de jogar futebol, mas está de volta para uma nova oportunidade no Tricolor da Serra e também, como ele próprio destaca, um recomeço na carreira, o zagueiro Roberto Júnior, de 27 anos. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória dele. Isso pra mim, meu último clube foi em 2014, no Sampaio Correia. E eu estou muito grato a Deus por essa nova oportunidade que Deus tem me dado. Estou com uma expectativa muito boa e abracei o projeto com o Siqueiro, junto com a Copa do Brasil e a segunda divisão. Primeiramente, a gente vai pensar no Oeste no dia 15, esse é o nosso pensamento. Depois, sim, em maio, pensar em subir. Mas hoje, exclusivamente hoje, a gente está trabalhando muito pensando no jogo do Oeste, da Copa do Brasil. E é a melhor expectativa possível. Os treinamentos têm sido bons, treino integral, o grupo é bom, me adaptei fácil, o pessoal, tem o pessoal mais antigo que eu conheci, mexicano com a juventude. Cara, a minha motivação é 100%. O que o torcedor pode esperar de mim é um Roberto Júnior comprometido, sabe, com o trabalho, muito mais amadurecido, né, com o passar dos anos. E é isso, cara, a minha expectativa é a melhor possível. Estou doido que chegue essa estreia logo e a gente possa passar do Oeste e voar grande, cara, que o Fluminense joga dele na sua divisão, na primeira. Bom, e além do Roberto Júnior, que com essa lesão grave do zagueiro Cadão deve ser titular no jogo da Copa do Brasil, ao lado de Bruno, ou a outra opção é recuar o Bidu para fazer a zaga ao lado do Bruno e colocar o Rafael como cabeça de área, o Friburguense também reforçou o ataque, trouxe o atacante Wender, de 25 anos, ele que veio do futebol do Kuwait. A gente vai conhecê-lo um pouquinho melhor no Esporte TV Zoom. O que você pode esperar de mim é um atacante de lado, um guerreiro, que está sempre disposto a ajudar o time. A equipe que me fez trazer esse clube aqui, o Friburguense, foi o Siqueira. É um clube que não deveria estar na segunda divisão pelo tamanho do clube, um clube gigantesco no estado do Rio de Janeiro. E eu agradeço muito a Deus e a Silvio Alciqueira pela rica oportunidade que me deram de estar aqui participando do elenco e que possamos fazer uma bela Copa do Brasil e botar o time do ganho se a gente realmente não deveria ter saído, que é na primeira divisão. Na minha opinião é que não pode faltar na segunda divisão é vontade, porque a maioria são muita garotada e eu vejo que nesse time tem uma boa garotada, mas também tem uma rapaziada mais experiente, como o Roberto Júnior também, que está retornando ao clube. E se Deus quiser, nós vamos botar o Friburguense da onde que nunca deveria ter saído na primeira divisão. Foi uma experiência. Legal. Então, para a gente encerrar o Esporte TV Zoom de hoje, reforçando a nossa torcida pelo Friburguense nessa temporada para que retorne a primeira divisão, para que possa avançar até onde der na Copa do Brasil e, por que não, sonhar surpreender, quem sabe, e desejar também uma boa recuperação ao Capitão Cadão. A gente encerra o programa de hoje com mais algumas imagens do seminário promovido pelo Marlon Moraes. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ajo assim, como se a vida fosse curta demais pra mim Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar O tempo passa e a vida não disfarça Quando os dias são banais Nem um minuto ou segundo São iguais Esportes TV Zoom Oferecimento Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom São iguais, mas também não tem um minuto ou segundo O tempo passa, mas não tem um minuto ou segundo O tempo passa e o tempo passa, mas não tem um minuto ou segundo Ou seja, não tem um minuto ou segundo